Olá, você vai assistir agora mais uma edição do programa 5Watt. Confira os principais destaques de hoje. Futebol, tênis, natação, escolinhas de esportes da região registram aumento no número de alunos. Eleições 2012, entidades realizam sabatinhas com os candidatos a prefeito de Taubaté. Artigos novos e de grifes de luxo por um preço bem mais acessível. Lojas Outlet começam a ganhar destaque na região. Brigadeiros Gourmet, você sabia que existem técnicas de precisão para se fazer um dos doces mais queridos e tradicionais da culinária brasileira? Desenvolver a sociabilidade através da atividade física. As escolinhas de esportes para as crianças ganham cada vez mais espaço na agenda dos pais. Aqui na região, a procura é cada vez maior. E mesmo com o aumento da concorrência, o negócio é promissor. Eles não poupam esforços para se tornarem futuros craques. Eu quero ser que nem o Cristiano Ronaldo, jogar bem nele. Eu gostaria de ser o Cacá, porque é um jogador que eu sempre inspirei, eu comecei a jogar no meio por causa dele. Gostaria de ser o Lucas São Paulo, porque eu me inspirei nele para começar a jogar. Nesta escola de futebol, cerca de 300 alunos de 5 a 17 anos fazem aulas entre duas e três vezes por semana. O número de escolinhas em Taubaté cresce a cada ano. Mesmo assim, a demanda de alunos não diminui. Sempre que existe um evento grandioso como as Olimpíadas, as Copas do Mundo, é natural esse aumento na procura. Principalmente em outras modalidades. No caso do futebol, pelo fato de ser a paixão nacional, essa procura é constante. Mas se para eles as aulas podem ser o primeiro passo para uma carreira brilhante, para os pais e professores vão muito além de uma futura profissão. Através da prática das atividades físicas em grupo, a criança aprende a conviver socialmente, respeitar regras, reconhecer e superar as suas limitações. Um dos principais benefícios é a parte de coordenação motora. A criança aprende a fazer exercícios com lateralidade, aprende a saber direita e esquerda. Dependendo da faixa etária, eles vêm sem saber se é dessa, se você ganha ou outra. Tem essa importância. Fora o trabalho em grupo, tem a parte de cooperação. Um aluno que às vezes não saiba conviver em grupo, por conta da idade mesmo. Essa escola de tênis oferece aulas para os pequenos a partir dos 3 anos de idade. A procura pelo serviço aumenta 10% ao ano e atualmente possui cerca de 80 alunos. Em vez de ficar sentado no sofá, jogando videogame, melhor vir aqui no programa, se mexer, jogar, se divertir com os amigos, jogando tênis. Já esta academia de natação possui mais de 300 crianças, o que representa 30% do faturamento do negócio. Nos últimos anos, os pais estão mais conscientes que precisam colocar as crianças em uma atividade física para o próprio desenvolvimento social e físico da criança. Raíssa faz aulas de natação há um ano. É muito legal e é muito gostoso fazer. E conta com o apoio da mãe. Na prática do esporte, eu acho que é bom para a socialização da criança, na coordenação montora, na saúde. E é muito bom investir na criança no cenário de esporte. Os candidatos a prefeito de Taubaté participaram de uma série de sabatinas organizadas por 16 instituições da cidade. Entre elas, o Cincovate. O evento foi transmitido ao vivo pela internet. O evento reuniu cerca de 70 representantes e convidados no Salão Nobre do Taubaté Country Club. O primeiro a ser sabatinado foi o candidato Bernardo Ortiz Jr., do PSDB. Eu já estive com o presidente do Cincovate algumas vezes, conversando sobre a necessidade de se criar um centro de qualificação profissional. Além do que estimular o empreendedorismo, estimular a capacidade empreendedora da população para que possa abrir novos negócios. Vocês sabem que 60% dos empregos da cidade estão na micro e pequena empresa. E, em particular, o comércio é uma das grandes forças de geração de emprego na cidade. A sabatina foi transmitida ao vivo pela internet. E os internautas puderam mandar suas perguntas pelas redes sociais. Gênes Andrade, do PSOL, foi o segundo candidato a expor suas ideias. Vamos investir em cooperativas. E empresas terão parcerias com a prefeitura, com o comércio, aquele que valoriza o trabalhador. Isso é importante. Então, não queremos empresas que visam apenas o lucro. Isso não é importante para o trabalhador. O trabalhador tem que ser valorizado. Cada candidato teve, em média, 60 minutos para responder as questões. Antônio Mário Ortiz, do PSD, destacou a importância do comércio para o desenvolvimento socioeconômico de Tauaté. Fundamentalmente, a gente tem que reorganizar o centro da cidade, conseguir fazer com que o comércio tenha liberdade para trabalhar, que as calçadas sejam desobstruídas, que não tenha poluição e que as pessoas tenham atrativos para vir ao centro da cidade para comprar. Cresceu a circulação de dinheiro mediante geração de novos postos de trabalho. O último a apresentar seu plano de governo foi Isaac do Carmo, do Partido dos Trabalhadores. Nós temos hoje bairros importantes, a gente tem percebido o crescimento do comércio, como, por exemplo, região da Independência, região da Vila São Geraldo, a própria Estiva, para que nós possamos também valorizar esses pequenos empresários do comércio e ter a cidade de Tauaté realmente sendo impulsionada por esse crescimento econômico. Então, esses são os pontos do nosso programa de governo, mas nós vamos trabalhar junto, a Secretaria de Emprego e Renda, mais a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social da cidade. Dos cinco candidatos convidados para Sabatina, apenas o Afonso Lobato, do Partido Verde, não compareceu por motivos de saúde. Todos os outros puderam apresentar suas propostas para o desenvolvimento econômico da cidade. Se você gosta de brigadeiros, não saia daí. Depois do intervalo, você vai saber mais detalhes e como são feitos os brigadeiros gourmet. Nós voltamos já! Experimentar o dia a dia de uma empresa é extremamente importante. A gente está dentro dela, na aula, desenvolvendo projetos para uma empresa de verdade. A infraestrutura do SENAC é um diferencial. Nós temos alunos que nem terminam o curso e já estão trabalhando. Esses profissionais formados pelo SENAC vêm bem mais preparados. Eu indico o SENAC com certeza. Eu indico o SENAC. Eu indico o SENAC. Cursos técnicos SENAC. A gente trabalha para você trabalhar. Ribeiro Pneus. O primeiro nome em que você deve pensar quando for cuidar do seu carro. Aqui você encontra produtos de qualidade, excelência em atendimento e profissionais qualificados. Pneus, peças, acessórios de suspensão e freios, serviços de balanceamento, alinhamento, cambagem, troca de fluidos e injeção eletrônica. Passe na Ribeiro. O melhor para o seu carro. Você estudante está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestagio.com do 5W. Buscamos vagas para os estudantes procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestagio.com Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631 2529 ou 3011 0842. Mais informações pelos telefones 3631 2529 ou 3011 0842. Mais informações pelos telefones 3631 2529 ou 3011 0842. Mais informações pelos telefones 3631 2529 ou 3011 0842.